Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar umas coisas que o Léo recebeu que eu achei super fofas assim que é legal pra gente compartilhar e conversando ele tá aqui do lado do carrinho brincando com os brinquedinhos dele ali mas tá aqui presente, participando já que a gente tá falando dele, né? ele tem que estar por aqui então o que o Léo recebeu esse mês que eu queria mostrar pra vocês ele recebeu dessa marca aqui, ó muquim, eu acho que se fala muquim uma colherzinha, gente que é uma colherzinha pra dar papinha pro bebê que eu achei muito interessante não sei se funciona, mas eu logo, logo vou ter que experimentar, né? ó, é uma colher que ela tem aqui uma garrafinha ó e aqui em cima deixa eu tirar a tampa é aqui, ó, você consegue abrir e fechar essa colher girando a colher então aqui tá fechada e pra cá ela abre isso mesmo, você vai colocar aqui dentro do corpinho dela ó, é um copinho o papazinho do nenê, tá? assim, eu acredito que o papazinho dele tem que ser uma coisa mais ralinha um purezinho bem ralinho, sem pedaços senão vai entupir, tá? então tem que ser uma coisa bem coadinha, bem ralinha senão realmente não vai rolar não mas é interessante por quê? porque você coloca aqui aí fecha tá, ó, é molinho todo de silicone e aí também tem aqui um dosador pra você ver quanto o seu bebê vai comer pra não comer demais, né? pra você saber às vezes tem dosagem e tal pra ficar mais certinho e aí você vai apertando e aí vai saindo por aqui, ó aqui no pontinho dessa colher aqui bem na pontinha aqui, ó tem um buraquinho então pra purezinha eu acho que de fruta deve ser bem legal purezinho também mais ralinho pro início da alimentação do bebê deve ser bem interessante, ó aqui tem umas fotinhas de bebezinho comendo o Léo, a médica dele e a pediatra dele diz que vai começar a liberar frutinha pra ele na próxima consulta com quatro meses e meio então na próxima consulta dele ela vai me explicar os horários que eu devo dar comidinha pra ele e os tipos de comidinha que eu vou poder dar, né? porque na verdade gente, eu nunca tive uma interação tão grande com o bebê, assim eu nunca convivi com o bebê eu tive meus primos e tal mas conviver nunca convivi então eu não sei se a gente inicia sabe, assim com sopinha com fruta eu não sei com quem inicia mas logo logo eu vou aprender e vou iniciar com o Léo e aí eu vou contando pra vocês o que que realmente ele vai estar comendo mas ele recebeu essa Easy Squeeze Spoon da marca Munkin Munkin deve ser tá? essa daqui o Léo recebeu também da marca Sonho Mágico dois looks super fofos ainda estão um pouquinho grandes nele mas eu acho que tem crescido tão rápido que já vai estar servindo que é um macacão gente é muito fofo essa marca é muito fofa assim as roupas são muito bonitinhas estilosas sabe? pra bebê estiloso ó esse macacão ele é pra bebês a partir de 68 cm o tamanho dele é M 4 a 6 meses olha então ele parece que o bebê tá com um colete assim ó aqui por dentro e vermelho e não tem pezinho que é muito bom quando não tem pezinho que o bebê pode crescer e continua servindo aqui então esse aqui já já eu vou estar usando no Léo esse macacão e o outro look que ele ganhou também eu quero ver se eu fotografo esses looks pra ir colocando que eu fiz no Instagram pro Léo né gente pra eu poder ir colocando lá no Instagram dele e tal chama filhote de blogueira que foi o nome dele não tinha disponível então eu tive que criar alguma coisa e ficou filhote de blogueira e esse aqui ó esse segundo look também que eu vou fotografar pra colocar lá ó é uma camisa xadrez ó super fofinha com uma calça mostarda muito lindinha também ó uma calça social não é muito fofo gente uma calça social até dobrei eles dias pra experimentar no Léo calça social também do tamanho M então que logo logo ele já vai estar usando aí ó uma calça vou lavar já pra deixar no jeito pra colocar no Léo assim que possível pra fotografar os lookzinhos do Léo pra vocês verem vai ficar muito fofinho né delícia o Léo também recebeu um kit muito legal de Bepantol com Bepantol novo eu postei foto no Insta que é um Bepantol novo deixa eu pegar aqui que é específico para bebês nos seus primeiros 12 meses ó chama Extra Proteção que é esse Bepantol aqui ele tem 30 gramas pomada de proteção de assadura para bumbuns frágeis e delicados então Bepantol Baby Extra Proteção para os primeiros 12 meses de vida e aí ele recebeu alguns bores de presente também de mês-versário de Bepantol esse aqui até fica na maletinha do Léo sabe porque quando eu saio eu já carrego isso aqui pra deixar mais prática a minha vida com ele ó que eu ganhei lá da Boutique da Nones lembra que eu mostrei que foi no chá de beber do Léo isso aqui eu uso demais viu obrigada Boutique da Nones porque é muito prático no meu dia a dia e ele também recebeu eu peguei alguns aqui pra mostrar da Entre Mamães os bores de mês-versário também o que eu achei muito lindo é que elas usaram uma estampa diferente por mês sabe personalizaram ó com o Léo o bore e esse aqui é o de 3 meses aí tem o de 4 de 5 até 12 meses que é muito fofinho e eu tô tentando sempre fotografar o Léo com eles pra guardar e eu adorei a imagem ser do Leozinho porque é o significado do nome dele forte como o Leão e tal então da Entre Mamães super beijo e muito obrigada tá gente e por último o que ele recebeu aqui foi essa sacola da marca Pimpolho ó o Léo já tinha várias coisas da Pimpolho meinhas e tal que ele usa bastante que são meinhas assim bem confortáveis e tal e vieram mais que eu adorei porque meinha é muito bom né gente ó então meinhas ó da marca Pimpolho vieram dois parzinhos de meia aqui isso aqui é uma pantufinha olha que coisa mais fofa essa pantufa ó pantufinha essa daqui com futebol essa pantufinha aqui ó também com cavalinhos marinhos e aqui de recém-nascido até 7 meses então o Léo já vou tirar daqui já vou colocar pra ele usar esse babador eu achei uma graça que já já o Léo vai começar a usar o babadorzinho de de pinguim fácil de lavar é um tecido assim que parece material de guarda-chuva é parece material de guarda-chuva então ele é bem molinho eu achei muito bonitinho também adorei e veio um aqui gente que é algo que eu lembro da minha infância veio aqui até tirei esses dias pro Léo ver vocês devem lembrar também eu lembro dos meus preminhos brincando o Léo adorou eu vou colocar até pra ele brincar ali depois porque ele adora esses sonzinhos agora tá na época de estimular de som e movimento e tal e ele adorou esse aqui ó chama hora de nanar brinquedo musical esse aqui fofinho né já vou colocar pro Léo usar e aí ele recebeu também o que eu achei uma gracinha uma gracinha gente ó veio aqui e acabei de tirar ó são essas sandalinhas sapato pimpolho tá ao contrário peraí tá trocado as caixinhas sapato pimpolho fofura que é esse aqui que o pezinho vai ficar tipo sandalinha franciscana ó bem bonitinho e esse outro é um charme gente que é um sapatinho oxford também na pipolho olha gente isso fica muito homenzinho tipo assim esporte fino sabe é muito bonitinho muito bonitinho demais mesmo e a pimpolho ainda mandou esse bonezinho ó um bonezinho pra ele né Léo esse bonezinho do Snoopy que até é meio ele é aqui tá ele é RN mas eu achei ele até um pouquinho maior acho que ainda dá pro Léo usar ó RN que é do Snoopy aqui do lado e mais que veio vem bastante coisa gente muito obrigada pessoal da pimpolho ó meinha ó meinha mais meinhas e mais meinha e meinha é sempre bom ó mais uma meinha meinha estilo marinheiro ó super fofa essas meinhas e ainda veio mais um bode azul aqui ó esse é gola americana fácil de vestir eu adoro essas golinhas que são cruzadas porque se precisar você pode tirar por baixo também né esse aqui gola americana fácil de vestir e esse aqui é manga longa o que eu mostrei anterior é sem manga e esse aqui também ó mais um de manga longa então foi isso que o Léo recebeu de recebidinhos do Léo quando ele receber mais coisas eu vou deixando juntar vou mostrando pra vocês porque é bem legal tem umas dicas de coisas bem legais assim que dá pra gente aproveitar e usar também com nossos bebês né e eu espero que vocês tenham gostado né ó você tá adorando aí né gente ele tá apaixonado naqueles brinquedos ele fica ali interagindo um tempão ó pode deixar ele brincando ali fazer vídeo que ele fica ali né filho então é isso fiquem com Deus gente um beijo enorme pra vocês e até a próxima tchau tchau